Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial com o instrutor Fábio. Hoje nós vamos aprender como aumentar a velocidade da conexão com a internet sem usar programa nenhum, apenas fazendo algumas modificações no próprio Windows XP. Fazendo isto manualmente. Como? Você deve ir para começar em iniciar e executar. Digite o comando gpedit.msc. gpedit.msc Dê um ok. Vai aparecer as diretivas de grupo. Nas diretivas de grupo, desça até modelos administrativos, vá até rede. Agendador de pacotes QoS No agendador de pacotes QoS, você vai diretamente nesta guia, limitar largura de banda larga. Aperte duas vezes sobre a mesma. Note que está a opção ativado, porque eu ativei, mas por padrão está não configurado. Você deve ativar e mudar o valor de limite de largura de banda para zero. O limite que ele usa é de 20% por padrão. Ele usa 20% de largura de banda por padrão. O Windows se utiliza desses 20%, mas isso é desnecessário. Por isso, digite o valor zero e você terá 20% de espaço de banda sobrando para você. Dê aplique as modificações que você fez na diretiva de grupo. Dê um ok. Você pode fechar aqui as diretivas de grupo. Agora nós vamos ver algumas opções no Mozilla Firefox. Você deve digitar na barra de endereços o seguinte comando. About 2.config Dê um Enter. Note que se abriu aqui, agora, as várias configurações do Mozilla Firefox. Aqui, neste campo localizar nome, digite o seguinte comando. Network.http Aqui, nestas guias que estão em preto, é aqui que você deve modificar. No caso, network.http.proxy.pipelining Você muda para truir. Por padrão, estará falso. Mude para truir. Em maxrequisetes, dê um valor acima do que estiver por padrão. No caso, eu coloquei 100. Este maxrequisete vai fazer várias requisições para o site. Para que o site, então, responda com mais velocidade, responda mais rápido às requisições que o Mozilla Firefox faz para o site. E aqui, do valor de false, mude para truir. Como que eu faço para mudar? Aperte duas vezes sobre o mesmo e ele estará mudando. No caso, eu deixei por padrão, falso. Eu mudo para truir. Aqui, em timeout, dê um valor um pouco grande para timeout. Dê um valor maior. Quantos você quiser. Mas que seja bem maior do que está para o padrão. No caso, eu deixei 50 mil. O timeout é o tempo limite. O tempo de parada que o Mozilla Firefox faz quando um site demora muito para responder. Quando aquelas mensagens vêm muito rápido, como a sua conexão atingiu o tempo limite. Isto é porque aqui está configurado por padrão um valor muito baixo. Por isso, você deve configurar um valor mais alto para que, então, ele tenha mais tempo de se conectar-se ao site. E é bem provável, bem possível, que você venha a receber poucos essas mensagens. A conexão atingiu o seu limite máximo. Então, no timeout, você faz as modificações. Fazendo essas modificações, somente essas, você deve fechar o Mozilla Firefox. E deve reiniciá-lo logo mais. Mas eu vou te dar uma dica. Feche o Mozilla Firefox. Eu vou minimizar. Feche o Mozilla Firefox após a conclusão dessas etapas. Reinicie o seu computador. E após reiniciar o seu computador, você deve, então, reiniciar e desligar o mod. E reiniciar o computador com o mod em ligado. Depois do reinício do seu computador, você deve ir diretamente para o painel de controle e na guia Conexões de Rede. Na conexão local sua, propriedades. E ver se aqui está marcado a opção Agendador de pacotes, que é OS. Caso não esteja, clique sobre a setinha para marcar e aperte OK. E pronto. Faça isso antes de reiniciar o seu computador. Reinicie com o mod em desligado. Reinicie o seu computador, desliga o mod e reinicie o seu mod com o computador ligado. Ou seja, você reinicia o computador e reinicia o mod em ligado. E já de início, você entre no Mozilla Firefox e veja qual é a velocidade. Você vai se surpreender com a grande velocidade do Mozilla Firefox. É isso e até o próximo vídeo tutorial com o instrutor Fábio.